Música Era um Ferumbra's Hat que vocês queriam? Era um Ferumbra's Hat que vocês queriam? Ah, certamente que sim Vocês queriam um Ferumbra's Hat? Porque é o que tem um negócio que deu aqui, velho Era um Ferumbra's Hat? Gente, eu falei que ia fazer o que? Eu falei que ia fazer o que? Ué, eu já mandei a mensagem aí, pô Eu dropei, pô Estou falando que eu dropei Música Música Era um Ferumbra's Hat que vocês queriam, não era? Porra Quem falou que não dropa? Música Mega cena da vida da Tibiana Você já imaginou ganhar 25 mil Tibia Coins? Moedas realizando esse grande sorteio Então, se cadastra para o meu link abaixo E o primeiro cupomzinho é gratuito Então corre lá, não perca tempo Moedas Moedas Aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade Conheça nossos diversos produtos digitais Pensou em Tibia Coins? Pensou em moedas? Acesse agora, link na descrição Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack Se cadastra para o meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online Já volto Ah é? É fê mó O Brucinho é pai demais Não tá curando ninguém Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho, vou morrer Ai caralho, sou muito bull, cara Vou fazer uma blase aqui mano, o que que eu fiz? Travou meu jogo, vai se... Travou meu jogo nada Você é muito criminoso velho Ihhh 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 Eu tenho pobrebinha Ihhh, acabou meu, né? Vai ter que ser esse mesmo Não posso, vai? Não, não, não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Parou? Não, não Ah, eu vim com o bom beijo aqui Tem que ter uma coisa Obrigada pelo foco, Juliana. Seja bem-vinda, leve da vovó. Correr pra onde? Matar ou não? Não, 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 não. Escapei! Quem é que ficou? Ah, vai, meu Deus. Escapei! Tomei a pulse. Enem! Mentira! Não acredito que eu fiz isso. Você tava sentando? Meu Deus, não! Ai, não creio. Eu dei o ar de gelo. Meu Deus! Eu dei o ar de gelo. Ai, ai! Oh, shit! Oh, shit! Na hora que eu minimizei o filme pra trocar a música, os caras me desprestam. Ai, é foda. Ai, eu vi ali o mamute ali, a Bruna falou, esse aqui vai morrer africar. Eu falei, não, vai, não vai não. Eita, pô. Bate mais sangue, caralho. Eita, pô. Aqui vai morrer, sorriu. Eu vou morrer! Ajuda aqui o Exway! Eu vou bater o fude aqui, pô. Meu merda. Eu tô enchendo ali, velho. Ah, pô, eu vou morrer, velho. Morri. Morri. Morri na live, brincadeira, não? O pior player da história! Ele morreu uma bicho, cara! Aqui no GT, velho. Deixa eu descer lá, velho. Vai lá com o Bruno. Já consigo, eu não tava adotando. Ai, Bruno, eu não morri, Bruno? Você morreu? Morri. Tá brincando, velho. Morri, velho. Que duro! Aquele patocão, sabe? Pera aí, um instrumento percussão, você aprende assim também. Pera. Morri. Tu brinca? Morri. Nossa, tô atropelada. Nossa, morri muito de moscada. Acho que eu fui antes do Keruki, né? Aham. Tá brincando? Gente, vamos. Ô, Brunito. A vida pra ele que é... Ai, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ah, não. Ah, não. Tá de sacanagem. Ô, Brunito, cara. Na moral... Que ódio. O борô. Tem Handicaparen. Aí, thank you. Bara aí, guys. Vamos lá. Vamos lá. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só pra vocês entenderem o que aconteceu aqui, tá? Só pra vocês entenderem o que aconteceu aqui. É... O Piscou... O Piscou invitou o... É... O Piscou vendeu o Char pra gente. Né? Piscou o ex-mudinho. E o Char dele era vice-líder da guild. Aqui. Então a gente pegou... É... Ele vendeu o Char pra gente. A gente invitou 10 MS... Na guild dos esqueletinhos. Tá ligado? E deu high kick junto com eles aqui. E aí a gente... Combou o E... E matou tipo um monte de gente. E eles nem entenderam o que aconteceu, tá ligado? Mas pode ver que só tem... Só tem um Knight no battle, tá ligado? Que era o... Que era o Bruce no Char baitando os caras, tá ligado? Então eles todos dar high kick aqui. Mas pode ver que não tem ninguém enemy no battle. Pronto. Com barulho. Ó, ninguém no battle além do Knight, tá ligado? Foi tudo dentro da guild deles. Ó, você pode perceber... E um monte de gente morreu, tá rapaziada? Um monte de gente morreu. O que aconteceu, mano? O que aconteceu, mano? Não, mas o que aconteceu? Não tinha ninguém metendo ali. Espera aí. O Natal e todo mundo lá já, mas... Eu não entendi nada, velho. O Natal também morreu no combo. O Juanzeiro morreu também, o Diogo. Morreu todo mundo. Cara, o meu time matou, mano. Não foi os caras, não, mano. Os caras deram high kick depois. Morri antes. Morreu no final. Morreu no final.